Na verdade, não só a saúde, mas também e principalmente a saúde bucal nunca foi um direito de cidadania. Se eu pudesse resumir hoje o que é, o que deve ser a política de saúde e o componente de saúde bucal, é um direito de cidadania, um dever de Estado. E nós não tínhamos isso no Brasil. Quem precisava de tratamento odontológico, quem precisava de assistência odontológica, quem precisava de ações de prevenção e promoção à saúde na saúde bucal, tinha que pagar por ela ou acessava os serviços públicos de saúde, que eram muito escassos e eram ofertados, na sua grande maioria das vezes, apenas procedimentos de exodontia, ou seja, se extraía muito dente na rede pública e se ofertava poucas ações de prevenção. E as poucas coisas que eram feitas no setor saúde eram ofertadas fundamentalmente para crianças e para mulheres enquanto estivessem gestantes. Esses eram os nossos públicos alvos, digamos assim. Nós não tínhamos um sistema universal de saúde. Isso produziu resultados muito complicados e muito ruins no Brasil.